Olá pessoal, bom dia, bom dia. Olha que bacana pessoal. Deixem o carro ali debaixo da árvore. Pessoal, vou pescar, esses são os pescadores. Vai que vai, hein? Vai correr atrás dos peixes. Tá? Tem os chalés. Dona Angelo, você vai. Bastante chalés para alugar. Pessoa vem com a família, 80 e 120 reais. Os chalés. Aluga aí, você chega sábado, sai no domingo. Pessoal, compensa, né gente? Bacana. Se você quiser, aluga, passar um dia, um quiosquezinho, tem churrasqueira, né? Tem... Aí, ó. É para a pessoa passar um dia agradável, jogar um futebol. Quem gosta de pescaria, vai pescar. Aqui é bem maior do que Indiapurã. Eu percebi, não é? Oxe, muito, muito, muito. É bem... Gente, bom dia, gente linda. Muito bom dia. Uma ótima tarde. Conheça a Letícia e a minha noite a todos vocês que acompanham o casal traiano, a loira traiana. O casal traiano, estamos aonde? No interior de São Paulo. Essa daqui, gente, é a prainha de Birestrila. Birestrila. É... Já tem o quê? Um mês atrás? Uns 30 ou uns 35 dias, mais ou menos. 30 dias. Alugamos aqui um chalé, pagamos 120. E até o perdido estava junto, né? Agora, retornando, estamos só mostrando para vocês como que é aqui, ó. O quiosque, tá vendo, gente? Você paga 30 reais nos quiosques para passar o dia. E 20 reais do estacionamento do carro. É. Aí você tem churrasqueira. Tem churrasqueira. Fia. Para queimar a carne. É. Queimar a carne. Só que eu falei para o seu Eno, o Eno, é... Poderia ter trazido a nossa churrasqueirinha elétrica, que você coloca. É. Essa é o seu bifinho. Deixa eu ver como é que está a churrasqueira. Tá. Tá bom, tá? Tá. Tá ótimo. Ui, desculpa, gente, aqui. Tá um vento gelado. Um vento gelado. Tomada, né? Vou colocar a churrasqueirinha. Deixa eu ficar no sol. Tomada, ó. As lâmpadas à noite. Deixa eu ver se está acendendo as lâmpadas. Ó. Hum, maravilha. Você viu? Duas ainda. Gente, deixa eu ficar no sol porque está ventando. Ventinho gelado. E eu ainda tomando um vinhozinho gelado aqui. A loura gelada. Uma loura gelada. Não é vinho, gente. Não é cerveja, não. Não sou muito fã. Mas nada contra quem gosta, né? Gente, seja muito bem-vindo. Mais um lugar bacana. O Casal Praiana apresentando para vocês. Esse daqui, gente, como eu falei para vocês, é a prainha de Mira Estrela. Vocês sabem disso que o casal sempre está lá em Diaporã. Mira Estrela. Tem também a Cardoso. Também tem. Aí vai, gente. Aí depois tem a nossa belíssima Ilha Solteira. Urbineia. Santa Fé do Sul. Pereira Barreto. Ô, Nangélica. Eu vi um comentário de um inscrito. Ah. E ele falou assim. Mas como você pode ser a loira praiana? Se você mora no interior. Eu não moro no interior, não, homem. Meu amigo. Não, gente. Eu não moro no interior. Eu sou a loira praiana porque eu moro no Guarujá. Né? Há muitos anos. E antes do seu velho, né? Casar com a dona Angélica, com a loira praiana, eu nasci na praia. Eu nasci numa cidade que tem praia. Onde que é? Recife. Então, gente, realmente, eu sou praiana. Graças a Deus. Moro no Guarujá há 21 anos, né? Tem 22 anos. 20, não. O filho tá com 24? 23 anos. 23 anos moramos no Guarujá. Gente, é porque aqui, no interior, os pais do seu Hélio, né? Como ele mora aqui, não sempre a gente tá vindo, né? Praticamente todos os meses a gente vem pro interior. Mas, eu moro no Guarujá, tá, gente? Mas, olha, eu amo também o rio. Olha o rio, gente. Olha como tá cheio. Muito bacana, pessoal. Deixa o carro estacionado ali, ó. E o rio tá bem cheio, hein? Poxa, bacana. Maravilha. Olha, quando tá limpinha, dona dela. Caramba, olha. Olha. É. Olha, pessoal, olha que bacana. Olha. Olha, gente. Tá aparecendo com as cor no mar. Olha, tem até onda. Nossa, gente, mas graças a Deus, realmente o mar, o rio, desculpa, o rio, estava bem baixo. E agora, graças a Deus, olha como tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Esse ano foi bom de fio, você não entendeu? E as barragens, o fio, né? É agradável aqui, né, dona André? Pra quem gosta de pescar, fazer um churrasquinho, pousar, né? E respondendo mais ainda, esse rapaz que comentou esse comentário, olha, a loira praiana, se vocês puderam observar, a loira praiana é sempre a que tá no interior de maior, de biquíni, e é raridade, né? Apesar que ele é solteira, eu vi muitas mulheres de biquíni, até eu igual o fio dental ainda. É, gente, então, um beijo no coração. O que é bonito é para se morfilar, né, dona André? Não estou falando nada, gente, que as mulheres que gostam de entrar de short, de bermuda, pode até entrar de calça. Se eu estou falando que eu, realmente, a loira praiana, eu gosto de estar de biquíni maior, né? Então, às vezes, muitas vezes, eu olho assim, as pessoas ficam te olhando. Você vem na praia, aqui é uma praia, é água doce, é rio. Prainha. Prainha. Prainha, é água doce, é rio, mas é prainha. E prainha, pessoas, as mulheres têm que vir, traje de praia. De praia, né, gente? Isso daí. Então, um beijo no coração, que Deus abençoe a todos vocês. A loira praiana, casal praiano, aqui no interior de São Paulo. E mostrando as prainhas do interior. Como eu falei pra vocês, essa daqui é uma delas, tá? São algumas que tem aqui, no interior de São Paulo. Essa daqui é Mira Estrela, depois tem Cardoso, tem Santa Fé do Sul, Rubinéia, Ilha Solteira, Pereira Barreto, Cardoso. Nossa, tem bastante. Gente, outra coisa, os rios são maravilhosos também. Então, vem conhecer as prainhas do interior. Isso daí, gente. Um beijão e até o próximo. Fiquem todos com eles. Agora sim, o sol começou a brilhar. A dar uma esquentadinha. Esquentando. Mais tarde, só vai procurar a sombra, viu? Começa a esquentar, gente. Começa a esquentar e aí... E um beijo no coração e até o próximo, se Deus quiser. Interior. Obrigado.